DJ Henrique Zero Once, o preferido dela Gostou demais Essa novinha é profissional, ela aceita gostoso demais Gostou demais Ela é profissional, ela gostoso demais Ela é profissional, ela gostoso demais Aê, fica à vontade, tá? Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada, 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 botada na novinha Uma botada É só uma botada na novinha Uma botada Tata, 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 tata Tata, 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 tata Obrigado.